Olá moçada, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre como adicionar objetos do MetaTrader. Primeiro eu queria passar uma teoria, depois a gente vai para a prática. Bom, eu estou aqui no site do MetaTrader, você vem aqui em Plataforma de Negociação, Guia do MetaTrader. É aqui, gráficos, análise técnica e fundamental. Então, o MetaTrader tem 44 objetos analíticos. objetos, Fibonacci, GAN, canais e muito mais. Bom, se for aqui, utilização de objetos analíticos, ele tem essas categorias aqui, linhas, canais, Fibonacci, GAN, Elliot, figuras, setas e objetos gráficos. Se você clicar aqui em linhas, ele vai mostrar todos os objetos de linhas aqui, com uma descrição resumida, e se você clicar aqui no Leia Mais, ele tem uma descrição detalhada desse objeto. E aí, ele tem canais, tem aqui os canais, ele tem Fibonacci, objetos de Fibonacci, ele tem Dugan, Elliot. Aqui no Elliot, tem essa teoria das ondas de Elliot, é legal ele dar uma lida que ele mostra aqui, dá uma explicada geral sobre a teoria. Bem resumida, mas é legal ler isso aqui. Fala das 5 ondas de tendência, as 3 de correção. Então, daí tem figuras, que é retângulo, triângulo, elipse, setas, vários tipos de setas, e objetos gráficos, vários tipos de objetos gráficos. Bom, vamos lá para o MetaTrader agora, e mostrar isso na prática. Bom, aqui no MetaTrader vamos fazer o seguinte, vamos fechar isso aqui, vou deixar só o gráfico, e vamos configurar aqui a barra, tirar a barra padrão, e a timeframes, que essa, estudos linhas, é isso, é todos os objetos do MetaTrader. Vamos personalizar aqui. Vamos colocar todas. Olha lá, está todos os objetos do MetaTrader estão ali. Nesse vídeo eu vou focar no quê? Nessa barra aqui, exibir menu, janela de dados, no inserir objetos, que é a mesma coisa que a barra de ferramentas, só que aqui por categoria, né? Mas é a mesma coisa que está tudo aqui. E essa, gráficos, objetos, e o ferramentas, opções, gráficos. Vou focar nessas quatro opções de menu aí. Então, primeiro aqui, cursor em cruz. Você pode tanto clicar aqui e clicar no gráfico, ou dar Ctrl F, ou clicar com o botão do meio do mouse, que é o que eu mais gosto. Clica com o botão do meio do mouse aqui, olha, e faz o cursor. Para que serve esse cursor? Esse cursor é para você saber o ponto exato aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, qual que é o preço e qual que é o tempo, né? Se eu olhar na barra de preços do lado direito, está lá, 98,665. E na barra de tempo ali embaixo, tem lá 22 do 2 de 2019, 17,55. Outra coisa que você pode usar é a seguinte, se você clicar aqui, por exemplo, eu quero saber daqui até aqui, você clica com o botão direito, puxa, olha, ele vai mostrar lá. Do início até o fim, tem 37 barras, 417 pontos. E mostra na linha do preço e do tempo, o valor do início ali, olha, e o valor do fim. E no tempo também, o início e o fim. Soltou, ele volta para o cursor, né? Queria mostrar isso aqui, olha, exibir janela de dados. O que acontece aqui, olha, por exemplo, você passa no indicador, você para em cima do indicador, ele mostra aqui, olha, média móvel de 200, o horário nesse ponto, né? E o valor, olha, no outro, média móvel aqui, olha, média móvel de 50, horário e valor. Olha, se parar aqui no SAR também é a mesma coisa. E essa janela aqui mostra tudo, eu prefiro deixar essa janela aqui, por exemplo. Se eu quiser saber nesse ponto aqui, olha, ele vai mostrar lá, olha, tudo lá. Nessa barra, por exemplo. Tem lá a data, o horário, a abertura, maior preço, menor, fechamento e a média móvel. Nesse ponto aqui, olha, quanto que está o valor da média móvel de 9, quanto que está os valores do SAR parabólico, o valor da média 21, 50, 200 e do RSI. Outro detalhe também, olha, por exemplo, essa barra é uma barra de queda. Você quer mostrar no gráfico aqui, olha, separar no fechamento da barra, olha, ele mostra uma janelinha dizendo a data, abertura, maior, menor e fechamento. Por exemplo, essa barra aqui que é de alta. Você para no fechamento da barra, ele mostra uma janelinha. Bom, a princípio é isso, a janela de dados. Vou fechar aqui. Agora vou fazer o seguinte, vou pôr um gráfico limpo aqui, porque a gente vai falar só de objetos, não precisa ver os indicadores, né? Vamos aumentar, diminuir o zoom aqui. Fica melhor. Beleza. Então, o primeiro aqui, o que é? Uma linha vertical. Você clica aqui, ele lança uma linha vertical. Bota a data aqui embaixo, olha, nesse ponto exato. Esse aqui, o segundo, o que é? Uma linha vertical. Olha, você põe para cá. Certo? Assim que insere. Para inserir os objetos, o que acontece? A melhor forma é o seguinte, você clicar no objeto, clica na tela, segura e puxa. Por quê? Porque se você clicar e clicar na tela, ele só fica um pontinho. Daí você tem que vir aqui e puxar. Por exemplo, o círculo. Se você clicar aqui, olha, ele vai ficar um pontinho. Daí você tem que clicar e puxar. E fazer o círculo. A maioria dos objetos funciona dessa forma. Bom, aqui um detalhe. Se você reparar, geralmente tem esses quadradinhos na extremidade do objeto e tem um central. Para que serve? O central é para movimentar. Você movimenta o gráfico e põe o objeto. Você movimenta o objeto e põe onde você quer. E os das extremidades é para redimensionar. Mesma coisa o círculo aqui, olha. O central você movimenta e das extremidades você redimensiona. Outro detalhe. Se você notar que os objetos aqui estão selecionados. Esses quadradinhos quer dizer que eles estão selecionados todos, olha. Está vendo? Se você der um double click em cima do objeto, olha, ele desseleciona. Daí você não consegue mais mexer ele, olha. Para mexer ele, você tem que dar double click e mexer, olha. Por exemplo, para movimentar um objeto, você seleciona e mexe aqui, certo? Para movimentar vários, o que você faz? Você pressiona a tecla Alt do teclado e clica no centro de um objeto, olha. Ele mexe em tudo, olha. Todos os objetos, você posiciona onde você quiser todos os objetos. Outro detalhe é o seguinte. Por exemplo, se você pressionar a tecla Ctrl do teclado e clicar aqui no centro, olha. Ele cria uma cópia do objeto que você selecionou, olha. Clica Ctrl, puxa, olha. Ele cria uma cópia. Olha, Ctrl, puxa e cria outro círculo, certo? Então, para inserir objetos, a maioria dos objetos funcionam dessa forma. Bom, agora como que apaga? Tem várias formas para apagar. Apagar funciona assim. Por exemplo, vamos desselecionar todos os objetos aqui, olha. Está tudo desselecionado, certo? Se eu der a O, ele não apaga nada. Para você apagar o objeto, ele tem que estar selecionado. Então, você seleciona ele, olha. Por exemplo, se você selecionar esse aqui, olha. Vai apagar só ele, olha. Digamos que você queira apagar essas duas linhas aqui, olha. Certo? Você seleciona, seleciona e da Dell, ele apaga as duas ao mesmo tempo, olha. Então, se você não... O objeto que você não quer que apague, você tem que deixar ele desselecionado. O que você quer que apague tem que estar selecionado. Outra forma é o Backspace, olha. O Backspace vai apagando um a um, na ordem que você colocou no gráfico, olha. E outra opção para apagar é aqui, olha. Você clica, vamos botar essa linha, vamos botar uma linha aqui. Olha, está tudo desselecionado. Você vir aqui, olha, no gráfico, objetos. Olha, tem aqui, olha. Excluir o último, que é o Backspace. Excluir todos selecionados, que é o Delete. Excluir todas as setas e apagar todos. Aqui apaga tudo, independente se ele está selecionado ou não, olha. Esse aqui, vamos deixar ele selecionado. E esses dois não estão selecionados. Você vir aqui, objetos, apagar todos. Ele apaga tudo. O que mais? Vamos inserir outros objetos aqui, qualquer. Só para... Coloquei uns objetos aqui e aqui, certo? Se você clicar com o botão direito aqui, tem lista de objetos. Aqui é a mesma coisa que o gráficos, lista de objetos. Ele vai mostrar todos os objetos que estão no teu gráfico. Está vendo? Você quer um por um aqui, olha. Está vendo o texto ali, olha. A seta e o Fibonacci. E aqui tem as opções para mostrar propriedades, que é para alterar os objetos, mas já vou mostrar como que altera e excluir. Digamos que você quer excluir esse aqui, você exclui. Quer excluir esse aqui, quer excluir esse aqui. Bom, agora como que altera? Vamos botar uma linha de novo aqui. Lista de objetos aqui, Ctrl-B, né? E seleciona aqui e dá propriedades. Ou você clica com o botão direito, propriedades aqui, olha. E tem também, olha, excluir, excluir, desmarcar, 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 exclusão, que é o Ctrl-Z, né? Aqui, olha, propriedades. Está aqui. Todos os objetos têm esses três parâmetros aqui, que é comum, parâmetros e visualização. Tem alguns objetos que têm um nível a mais aqui, daí eu mostro depois. Mas todos eles têm esses três parâmetros. O que é o primeiro? O primeiro é o nome do objeto, né? Uma descrição, se você quiser pôr uma descrição aqui, é, por exemplo, L-T-B. Tem que entender isso de baixo. E vou mudar a cor aqui para branco. Você dá OK, olha lá, mudou para branco, certo? Para aparecer aquela descrição, é aquele negócio. Tem que ir aqui em propriedades, mostrar a descrição do objeto. Olha, ele vai aparecer, olha lá, L-T-B. Daí, botão direito, propriedades, o que é? Desenhar objeto como fundo. Ó, se você chegar aqui e colocar aqui em cima, você vai ver que a linha, vamos deixá-la grossa, vamos deixá-la ir mais grossa para os entenderem melhor. Ó, ela fica por cima do candle, está vendo? Se você chegar aqui para baixo, desenhar objeto como fundo, ele fica embaixo. E desabilitar seleção, o que é isso? Se você clicar aqui em desabilitar seleção, você não consegue mais selecionar o objeto. Se você der do Google, clique nele, você não consegue selecionar. Como que? Vamos dizer que você queira selecionar assim mesmo. Daí, você tem que ir com o botão direito, lista de objetos, e ir aqui nele, ó, propriedades e tirar. Aí, você consegue selecionar de novo. Agora, um detalhe aqui que eu queria explicar o seguinte, ó, criei essa linha de tendência. Ó, o que acontece se você clicar de novo e pôr outra linha de tendência, ele mantém a configuração da última linha que você colocou. Por exemplo, vamos pôr uma seta aqui, ó, a seta está em branco, certo? Vou mudar ela para, sei lá, aqua e tracejada aqui, certo? Se eu for e colocar outra linha, ele vai manter, ó, vai vir com a última configuração que você editou. Parâmetros. O que é parâmetro? Parâmetros é o valor, ó, o valor de início, o valor de fim. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, se eu botar raio da direita, ele vai complementar com raio até o fim aqui na direita. Se colocar raio da esquerda, ele vai colocar até o fim lá, ó. E visualização? Visualização é assim, ó, vamos dizer o seguinte, vamos dar OK, ó, esse, esse, ó, vamos deixar essas duas linhas e vamos apagar essa, vamos deixar essas duas linhas aqui e vamos apagar as outras duas. Deu, apagou. Ó, vamos alterar só essa aqui, ó, visualização. E aqui está dizendo o seguinte, que você quer que esse objeto aqui apareça em todos os tempos gráficos. Caso você não queira, queira que apareça só num tempo gráfico e nos outros não, você deseleciona aqui e põe o que você quer. Por exemplo, não quero hora diária, semanal e nem mensal. Eu quero que apareça só nos 5 minutos. Você vem e clica aqui e deixa nos 5 minutos. Ó, estou no gráfico de 5 minutos, ok? Ok. Se eu mudar o tempo gráfico aqui, botão direito, e pôr para 15 minutos, olha o que acontece, só fica uma linha, ó. Aquela que eu disse que que era para ficar só no tempo gráfico de 5 não aparece. Se eu voltar para os 5 minutos, ó, aparecem as duas. Backspace, backspace. Vamos falar de um específico aqui que tem um parâmetro a mais. O Fibonacci, por exemplo, vamos dizer, o Fibonacci aqui, ó. Puxa aqui, puxa aqui, vamos ver aqui. Vamos dizer que seja isso aqui, qualquer coisa aqui, ó. Está vendo que ele tem níveis aqui, ó. Você pode editar esses níveis que eu comentei, né, que tem alguns objetos que tem um nível a mais, que é esse, ó, níveis. O que acontece? São os níveis dele, ó. Ele tem aqui, ó, 6108, 100, 168, 58. Vamos dizer que eu não queira, só queira 50 e 100. O que você faz? Você vem aqui, dá um excluir, vamos excluir esse aqui, vamos excluir esse aqui. Olha lá, ó. Ele só vai deixar os níveis que você quer. E a mesma coisa aqui. E aqui você edita. Você pode excluir, pode editar, pode adicionar um. Vamos voltar ao 61.8 aqui, ó. 61.8, ok? Olha lá, ele volta o nível. Bom, vamos apagar aqui. Agora vamos falar do ferramenta, as opções gráficos. O que que tem aqui? A impressão colorida, se você quiser imprimir colorido. Esse mostrar níveis de negociação e habilitar, isso aqui eu vou falar, eu vou mostrar no vídeo sobre negociação. Então vamos selecionar aqui e mostrar uma por uma. Mostrar propriedades após criação. Então vamos selecionar esse aqui, vamos pôr um, qualquer outro aqui. Vamos lançar linhas de ciclo aqui, ó. Se você solta, ó, ele mostra já as propriedades para você alterar. Se você tirar essa opção, ele não mostra. Esse aqui, ó, o default de selecionar objetos no MetaTrader é double-click. Se você botar essa opção aqui, ó, vai ser só com um clique do mouse, não precisa dar double-click. Ó, só com um clique. Ó, selecionou um clique, ó. Qual que é a próxima? Escala de tempo preciso. Ó. O que que acontece aqui, ó? Está sem selecionar, certo? Vamos mostrar aqui, ó. Se eu chegar e botar aqui, ó, bem no meio, entre esses dois candle, o que que acontece? Ele puxa para o candle mais próximo, entendeu? Ele não fica no meio, ó. Olha lá, ele já puxa e... encaixa no candle. Se eu tirar essa opção, eu vier aqui, opções, escala de tempo preciso, aí eu consigo colocar onde eu quiser, ó. Ele não puxa, ó. Posso pôr aqui bem no meinho, ó. Está vendo? Ele não puxa, não. Eu posso deixar no meio do candle aqui, ó. Entendeu? e selecione o objeto após a criação. Vamos criar um aqui, ó. Vamos pôr a seta. Ele deixa selecionado, ó. Se você tirar essa opção, ó, quando você traça o objeto, por exemplo, aqui, ó, e soltar, ó, ele fica desselecionado. Eu gosto desse selecionado. Sensibilidade magnética. O que que é isso aqui? No zero é que não está desabilitado. Vamos pôr aqui, ó, no máximo para entender, ó. 50. Vamos apagar isso aqui. Apagar, apagar. E vamos riscar aqui, ó. Se eu puxar, ó, desenhar aqui e até aqui, ó, o que acontece? Ele junta no candle aqui, ó. Ele puxa mais próximo, ó. Então, ó. Está vendo? Ele não deixa você... Só se pôr acima de 50 pixels, daí ele fica. Mas se for próximo, ó, ele puxa para o candle. O que que acontece? Agora, se você deixar zero aqui, aí você põe em qualquer lugar, ó. Ele não puxa mais, ó. E a última opção, o que que é? Máximo de base. Isso aqui eu já expliquei em outro vídeo. Bom, é isso. Opções gráficos é isso. Bom, agora eu quero falar de algumas características específicas de alguns objetos. Por exemplo, tem esse aqui, ó. Texto. Vamos botar um texto e esse lá, lançar texto. Se você notar, é a mesma coisa. Vamos pôr, ó. São textos, né? Só que qual que é a diferença entre um e o outro? Você pode configurar aqui, ó. Os dois ficaram iguais, ó. Põe vermelho. O que acontece? Se você puxar o gráfico, um fica na linha do tempo. O outro não. O outro é na tela, ó. Está vendo? Então, tem os objetos que têm essa característica. Por exemplo, o bitmap, ó. Se eu colocar bitmap aqui, vamos botar um bitmap aqui, ó. Dólar. E vamos pôr uma etiqueta de bitmap. Ó. Euro e dólar. Ok. Se você mexer, ó. Um, ó. Se você arrastar no gráfico, um fica no tempo do gráfico. E o outro fica na tela mesmo, independente em que posição do gráfico. Então, vamos apagar aqui. Por exemplo, o botão. Uma característica do botão. Vamos botar aqui, ó. Propriedades. No botão, vamos pôr uma cor aqui, um cinzinha. Ele está um off. Para você clicar nele e desclicar para habilitar ou desabilitar, você tem que pôr aqui, ó. Desabilitar seleção. Aí, ó, quando você clica, ó, ele muda a cor, tá vendo? Ele fica on, off, ó. Apagar. Que massa. E daí, aqui, são os arcos. Aqui, você coloca setinhas, ó. Por exemplo, o polegar para baixo. Aqui, ó. Você pode pôr aqui, ó. Mexe aqui. Se aumentar, ó. Pode diminuir o tamanho. Pode aumentar. Olha lá. Seta para cima, ó. E aquele negócio que eu falei, ó. Ele mantém um azul como está na seta anterior. Se eu vier aqui e mudar, por exemplo, e pôr, sei lá, essa cor aqui, violeta, ó. Próxima seta que eu colocar vai ficar violeta, ó. E aqui, nesses setas, olha, um por um aqui, ó. Propriedade. Você pode escolher. Tem vários aqui, ó. Você pode escolher vários objetozinhos aqui. Vamos abrir esse aqui e dar OK, ó. Vamos lá. Objeto. Apagar todos. Aqui é mais. Agora eu quero mostrar de quatro objetos específicos. Ele tem características específicas, que é o botão, a etiqueta de bitmap. Vamos botar um bitmap aqui só para euro, dólar. Esse lançar edição. E tem dois que eu não sei por que eles não estão na barra, que é esses dois aqui, ó. O evento e o roto retangular. Esse roto retangular vão pôr. Esses quatro objetos você pode usar como interação com os programas MQL5, com os robôs, por exemplo. Aqui, ó, vou selecionar. Então, quando você clica, ó. Quando você clica nele, ele troca. Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenho um tratamento no robô quando é dólar e quando é euro. Então, eu posso... E o robô vai pegar e vai ler esse objeto e vai fazer um tratamento diferente. Então, quando é dólar, ele faz uma coisa. Daí, quando eu clico aqui, ele faz euro. O robô vai fazer outra coisa. Então, esses quatro objetos você pode usar para interagir com o teu programa. Bom, o que mais que eu poderia mostrar aqui? Deixa eu ver. Ah, tem esse aqui também que eu não gosto de usar, mas é interessante. Você pode botar um gráfico dentro de outro, está vendo? Você colocou um gráfico, daí você vem aqui, defi propriedades, você pode mudar aqui. Eu posso mudar o período. Por exemplo, eu estou no gráfico de 5 e quero deixar um menorzinho aqui de 15. Ele vai deixar o de 15, o M15 aqui dentro. Quer pôr mais um gráfico dentro do gráfico? Você põe mais um, botão direito. E eu dou de uma hora, por exemplo. Está aí, redimensiona. Tem dois gráficos de 5 e dois gráficos. Eu prefiro abrir três gráficos distintos, mas vai do gosto. O Fibonacci é um pouquinho diferente do desenho. Você clica, clica no outro ponto e puxa aqui. Aí você faz a expansão, né? E o retração é esse aqui. Cadê o retração? O retração está aqui. O retração você clica aqui, puxa, ele vai dar retração. Bom, a princípio eu acho que é isso sobre objetos. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, se faltou alguma coisa. Acho que é não. Bom, é isso aí, moçada. Se curtiu, dá um like aí. Compartilha com seus amigos. Coloque seus comentários, que assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para quando eu lançar novos vídeos vocês ficarem sabendo. Valeu, obrigado e aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.